de número 10, informando que houve a inclusão na lista de preferência deste item, então passo na sequência a chamar o item 10, 11, 12, 13, 20 e 28. Então item 10, processos 48.500, 51.81.2013.89, 51.82.2013.23, 51.83.2013.78, 51.84.2013.12, 51.85.2013.67 e 51.86.2013.10. Petição interposta pela Renova Energia S.A. com vistas ao deferimento de solicitação da concatenação de operação comercial das centrais eólicas Seraíma, Tanque, Ventos do Nordeste, Prata, Arassas e Morrão, bem como afastamento de penalidades regulatórias e contratuais até a decisão definitiva. Relator original, diretor Antra Pepitone, agora relator do voto vista, o diretor-geral Romeu Donizete Fofino. No dia 25 de fevereiro de 2014, durante a sexta reunião pública ordinária da diretoria, pedi em vista dos processos que tem por objeto avaliar o excludente de responsabilidade da Renova no atraso na entrada em operação das citadas centrais eólicas. A Renova solicita o excludente de sua responsabilidade no atraso da entrada em operação das centrais eólicas por três razões. Primeiro, atraso na emissão do ato de outorga, na assinatura dos contratos de energia de reserva e na análise do pedido de alterações de características técnicas. Na reunião pública do dia 25 de fevereiro, o relator original do processo votou no sentido de alterar os cronogramas físicos de implantação das centrais eólicas, a fim de concatená-las com a entrada em operação comercial da SE Icaporã 2, naquela oportunidade prevista para o dia 28 de fevereiro de 2014. A partir daí, seria concedido mais um mês para a entrada em operação comercial das centrais e no primeiro dia do mês seguinte teriam início as obrigações comerciais relativas aos contratos de energia de reserva. A decisão foi fundamentada no fato de que o somatório de dias de excludente de responsabilidade ter superado o prazo necessário para concatenar os cronogramas. A seguir, transcrevo a íntegra da decisão. Na verdade, a decisão que o diretor encaminhou está aí transcrita, depois foi o caso, voltamos a ela. Mas, em essência, ele reconhece o excludente no que diz respeito à mudança de características técnicas e propõe esse deslocamento da obrigação para concatenar com a entrada da instalação de transmissão. O diretor relatou, foi acompanhado pelos demais diretores, no caso, doutor Reis e doutor Jurosa, no entanto, naquela oportunidade, entendi necessário aprofundar fundamentalmente a análise de três questões. A alocação de risco entre consumidor e gerador, em caso de excludente da responsabilidade do gerador, a quem deve ser atribuída essa responsabilidade, quem deu causa aos atrasos. Bem, passo a fundamentação. Antes de avaliar o caso concreto, é oportuno avaliar dois aspectos atinentes à discussão de excludente de responsabilidade. a teoria de leilões e o conceito de realocação de renda no ambiente de assimetria de informação. Os leilões, conceitualmente, são uma alternativa à regulação de preços. Ao invés de determinar a firma que irá oferecer certo serviço e regular-se ou a receita, o governo escolhe conceder a prestação de um serviço a um terceiro, normalmente aquele que oferecer prestar o serviço pelo menor custo. No contrato firmado com este terceiro, são definidas as condições de prestação do serviço, a qualidade a ser oferecida, a duração do compromisso e o preço e sua regra de atualização. Em outras palavras, o leilão substitui a regulação de preços no momento de uma realização, no momento de sua realização, quando as condições ficam pactuadas. Ao governo, cabe, fundamentalmente, garantir que haja competição e assegurar que as regras pactuadas sejam respeitadas. A credibilidade do poder concedente em impedir comportamento oportunista ou negociações ineficientes são condições necessárias para garantir que o serviço será prestado pela firma mais eficiente. Em outras palavras, se as firmas perceberem que o compromisso assumido não é crível, ou seja, que as condições pactuadas tendem a ser desrespeitadas, então a consequência é um setor mais ineficiente no qual as melhores firmas deixam de atuar. Outra característica das concessões é que, em tese, dispensam a necessidade de um agente regulador. A estrutura regulatória fica pactuada no compromisso assumido pelas partes, formalizado por meio de um contrato. Ali ficam definidos o prazo pelo qual o serviço será prestado, suas condições, o preço a ser cobrado e as regras para a sua atualização. Os leilões têm, portanto, mais uma vantagem frente ao processo tradicional de regulação de preço. Eles são mais robustos com relação à simetria de informação. Não há necessidade de que o regulador peça informações sistemáticas para determinar o nível de eficiência de custo, dado que o próprio leilão se encarregou desse trabalho. Na prática, a premissa de ausência de um ente regulador não se confirma. É usual que um órgão especializado do governo fique responsável por assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos, aplicando as sanções cabíveis quando houver descumprimento. Com o intuito de conferir a máxima credibilidade ao processo, essa tarefa é normalmente delegada a uma agência reguladora autônoma. Assim, vem sendo feito desde o início do processo de privatização dos setores de infraestrutura na maior parte dos países que reformaram seus setores de infraestrutura. Note, portanto, que o papel da agência reguladora é fazer valer as condições pactuadas e não redefiní-las. A alocação de risco deve ser necessariamente aquela definida no leilão. Uma atuação do regulador no sentido de alterar a alocação inicial de risco deve ser evitada sob pena de introduzir ineficiência ao setor e custos excessivos a uma das partes contratantes. Esse modelo de leilões, portanto, traz uma série de benefícios como a redução do risco de captura, uma vez que as condições para prestação de serviço são estabelecidas em contrato, incentiva a eficiência, uma vez que o vencedor buscará atingir custos mais baixos que os definidos no leilão, assegura por meio da competição na entrada que o custo ao consumidor será o menor possível, por outro lado, traz também alguns riscos ou desvantagens, como definir as condições do contrato e monitorá-lo é uma tarefa complexa. A necessidade de negociar as condições inicialmente pactuadas, embora por vezes necessárias, traz ineficiência ao processo. Para um desenho eficiente do sistema de leilões, portanto, deve-se limitar ao máximo a possibilidade de renegociação das condições pactuadas. Ao curso de alguma perda potencial de eficiência, a rigidez nessas avaliações provê aos investidores clareza de regras e segurança de que serão cumpridas. Isso diminui o risco de captura e oportunidade de transferência de renda em um ambiente de informação assimétrica. Esse último risco é bastante conhecido na teoria de regulação. A firma sozinha ou em associação com outros tende a se esforçar para tentar extrair uma renda econômica para si ou para seu grupo. Em competição perfeita, a renda econômica é igual a zero. Então, trata-se de buscar uma forma de obter uma renda econômica positiva e, portanto, maior do que aquela que seria definida em um processo competitivo, como um leilão. São exemplos clássicos dessa renda adicional, a limitação à entrada de profissionais em uma determinada atividade econômica, a fixação de barreiras à importação de produtos, benefícios fiscais a algum segmento da economia, empréstimo subsidiado a empresas. Outra característica fundamental desse conceito é que, necessariamente, alguém irá perder com a nova alocação dessa renda. Não há geração de uma renda extra, mas uma redistribuição favorecendo o grupo mais bem sucedido na negociação. A consequência é que leva à má alocação de recursos na economia, o que reduz a eficiência e a produtividade no longo prazo. Limitar o espaço para esse tipo de prática seria uma forma de aumentar a eficiência e a produtividade. Uma das formas encontradas pela sociedade de atingir essa finalidade foi justamente a criação de agências reguladoras que são especializadas, contam com um maior nível de governança e transparência do que os governos normalmente têm. Ainda assim, as firmas se organizam para tentar extrair a maior renda possível por meio de decisões do regulador, o que é um interesse compreensível e legítimo. Cabe à agência tornar o processo decisório o mais transparente possível, decidindo a partir de regras claras com o objetivo de trazer maior segurança e eficiência ao setor em que atua. Firmados os conceitos, passam a analisar o caso concreto. Esse voto cuida de seis parques eólicos otorgados pelo Ministério de Minas e Energia a empresas controladas pela Renova, sob o regime de produção independente de energia, que se sagraram vencedoras no terceiro leilão de energia de reserva. Os parques totalizam 153 megawatts de potência instalada e deveriam ter iniciado o suprimento de energia elétrica a partir do dia 1º de setembro de 2013. Inicialmente, os pontos de conexão das centrais eólicas seriam de subestações Bom Jesus da Lapa 2 e Brumado 2, ambas em operação comercial. No entanto, o ponto de conexão foi alterado a pedido do agente para a subestação Igaporã 2, que ainda se encontra em construção. Devido ao atraso das obras da subestação Igaporã 2, o primeiro pleito da Renova, junto à ANEL, foi concatenar os cronogramas de implantação das centrais eólicas com o cronograma da referida subestação. Haveria, por conseguinte, a postergação das obrigações comerciais. A medida buscava evitar penalidades contratuais em razão da não entrega da energia na data prevista no CER. A SCG avaliou o pleito por meio da nota técnica 296-2013 e recomendou o indeferimento do pedido de postergação do início de suprimento do CER. Na opinião da SCG, a postergação do início da operação decorreu da estratégia adotada pelo empreendedor de alterar seu ponto de conexão para uma subestação que se encontrava em construção, o que é um risco que deveria ser alocado ao gerador. Sob a alteração do cronograma, o entendimento foi de que seria oportuno reanalisar depois que o Ministério concluísse sua análise sobre os pedidos de alterações técnicas. Ciente do posicionamento da área técnica, a requerente complementou o seu pedido buscando caracterizar a alteração do ponto de conexão com uma decisão tomada em conjunto com o NS, EPE e Ministério de Minas e Energia, a partir de estudos de mínimo custo global. A alteração do ponto de conexão não teria sido um ato de sua exclusiva responsabilidade e, a partir disso, reitera-se o pedido de concatenação dos cronogramas das centrais eólicas e da subestação Igaporã 2. Esse novo pedido foi avaliado pela SCG e SRT, que confirmaram o entendimento anterior da SCG. As áreas técnicas clarecem que não houve determinação para alteração do ponto de conexão, mas a análise e concordância dos órgãos competentes a partir de um pedido da renova. Assim, os atrasos decorrentes do novo ponto de conexão não deveriam eximir a otorgada das obrigações presentes no CER. Ciente dessa nova manifestação da área técnica, a renova complementou o seu pedido por meio da carta de 19 de novembro de 2013 e passa a solicitar, além do pedido de concatenação, pedido de excludente e sua responsabilidade em função de três eventos que teriam comprometido o bom andamento do cronograma. Emissão dos atos de outorga, assinatura do CER e análise dos pedidos de características técnicas. O somatório dos prazos levaria a data posterior à entrada em operação comercial, então prevista da SE Igaporã 2. Essa nova abordagem também foi avaliada pela SEG que recomendou indeferir os pleitos de excludente relativos aos atos de outorga e assinatura do CER e conceder a excludente relativa a análise do pedido de alteração das características técnicas. Para os dois primeiros, entendeu a SEG que não haveria nexo de causalidade entre o atraso na construção dos projetos e os atrasos atribuídos ao poder concedente. Sobre o último pedido, a SEG considerou os atrasos do Ministério de Minas e Energia maiores do que poderia ser considerado razoável. Com a portaria 454-2012, que atribuiu ao Ministério de Minas e Energia a competência de avaliar os pedidos de alterações técnicas, foi posterior à assinatura do CER, as áreas técnicas recomendam reconhecer como excludente da responsabilidade da Renova, o pedido compreendido entre o envio dos processos pela ANEL ao Ministério de Minas e Energia, no caso em 12 de julho de 2013, e a avaliação final daquele Ministério. Tentando conciliar os conceitos que apresentei com o histórico dos processos, passo a avaliar os pedidos feitos pela Renova. O CER, em sua cláusula terceira, que cuida da modalidade do contrato, traz algumas definições importantes quanto à alocação de risco e responsabilidades. O item 3.3 do CER atribui ao gerador a responsabilidade pela implantação, operação e manutenção da usina, bem como de entregar a energia contratada, nos termos da cláusula quinta e sétima, um pouco mais adiante, no item 3.5, o contrato é ainda mais específico ao afirmar que os riscos financeiros associados à diferença entre a energia gerada e a contratada são assumidos pelo gerador, inclusive, quando a diferença for motivada por atraso à entrada em operação comercial da usina. A citada cláusula quinta do CER trata das obrigações das partes e ali fica definido um ponto passível de reconhecimento de excludente de responsabilidade. As partes acordam que os atras na instalação de transmissão e distribuição necessárias com o aumento da energia das usinas não justificariam a suspensão do pagamento das receitas devidas ao gerador, desde que a usina esteja pronta para entrar em operação. Está prevista na subclausia 5.12. No entanto, essa mesma subclausia esclarece as alterações do ponto de conexão causadas e ou solicitadas pelo gerador não exclui sua responsabilidade pelo atraso. Restaria, em minha opinião, uma cláusula do CER que poderia abrigar os pedidos da renova. A cláusula 16 cuida do caso fortuito ou força maior que estipula que caso o vendedor não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, não responderá pelas consequências desse descumprimento durante a ocorrência do evento e proporcionalmente aos seus efeitos. É a cláusula 16.1. Logo, em seguida, na subclausia 16.1, o contrato detalha as condições que devem ser tomadas pelo vendedor quando entender que se cuida de um caso fortuito ou força maior. Primeiro, deve notificar a CCE da ocorrência do fato tão logo quanto possível, mas em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias contada a data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência. Ou seja, se o empreendedor entender que está presente o caso fortuito ou força maior que justifica alguma excludente responsabilidade, ele precisa notificar imediatamente, nunca num prazo superior a cinco dias, contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência. também cabe ao vendedor tomar todas as providências para remediar o evento, prestar contas às suas ações para superar a controvérsia, informar quando cessar o evento e manter registro de todo o processo. Em meu entendimento, o que essa clausa esclarece é que não pode o vendedor ir colecionando os casos fortuitos de força maior e apresentá-los se necessário no momento que julgar oportuno. Se há o entendimento por parte do gerador de que um determinado atraso em uma das etapas do cronograma pode inviabilizar o cumprimento de suas obrigações contratuais, então, imediatamente, deve informar a outra parte contratante, no caso, a CCE, para que seja avaliado e se procedente postergado o cronograma de implantação das usinas. Caso contrário, fica comprometido todo o planejamento e operação do sistema elétrico. Então, do atraso na emissão dos atos de outorga, que é um dos que ele alega. Os atraso na emissão de atos de outorga não chegam a ser um fato de baixa probabilidade de ocorrer ou absolutamente imprevisíveis. não há dúvida de que são indesejáveis e que sua eliminação traria maior segurança aos investidores e contribuiria para um ambiente mais atrativo a investimentos. Mas a discussão aqui é outra. Se deve ser imputado ao consumidor qualquer atraso do poder público na publicação desses atos. A tabela a seguir compara os cronogramas previstos nos editais dos leilões e as datas em que atos de outorga foram efetivamente emitidos. O cronograma de eventos do LER de 2010 do que estamos tratando traz em seu cabeçalho o seguinte título cronograma estimado de eventos do leilão número 05 2010. Trata-se, portanto, da melhor previsão e busca dar um ordenamento mínimo ao processo de licitação. Note-se que a última data referida do cronograma é a assinatura do CER prevista para 11 de fevereiro de 2011, enquanto a obrigação de entrada em operação comercial fica definida no CER que, nesse caso, seria 1º de setembro de 2013, mais de 2,5 anos depois, 2 anos e 5 meses. Aí a tabela é só para mostrar que tem um conjunto de leilões que foram relacionados a atraso na outorga medida em dias. De fato, tem vários leilões cuja data da outorga é posterior atrasada e algumas antecipadas. Tem vários que estão negativas, que significa que foram emitidas antes. O vendedor assinou o CER ciente do atraso na emissão dos atos de outorga. Quando ele emitiu o CER já tinha conhecimento evidentemente que a outorga tinha sido emitida em atraso. O edital do leilão previa no item 16.6 que a assinatura do CER se constituía obrigação incondicional existente entre a vendedora e a CCE. O contrato cuja minuta é parte integrante de índices associados do edital prevê que os casos fortuitos ou de força maior deveriam ser levados ao conhecimento da CCE em prazo máximo de 5 dias. Então, ao assinar o CER que previa a data da entrada em operação comercial em 1º de setembro de 2013 sem levar ao conhecimento da CCE que o atraso da emissão dos atos de outorga poderia comprometer o cronograma de implantação dos empreendimentos a requerente assumiu a responsabilidade de entregar as usinas na data pactuada independente do atraso na emissão dos atos de outorga. Esse entendimento se tornou cristalino a partir do edital do leilão 1º de 2012 que definiu que nos casos de atraso superior a 30 dias da emissão dos atos de outorga o vendedor tem 10 dias para solicitar a prorrogação da data de início do suprimento dos contratos passando passado esse prazo fica caracterizada a renúncia ao direito de invocar o atraso na emissão de outorga como excludente de responsabilidade pelo eventual descumprimento da data do início do suprimento dos contratos ou dos marcos de implantação do empreendimento a SCG por meio da nota técnica 32 traz um argumento adicional para negar a excludente responsabilidade relativa aos atos de outorga a renova construiu as usinas de acordo com seus pedidos de alterações técnicas e não conforma a outorga original o que destituiria o nexo de causalidade entre atraso na outorga e a demora da implantação das centrais eólicas a tabela a seguir ilustra os argumentos da SCG com relação a central eólica da a central eólica a central eólica dos araçãs então aí tem que as diversas alterações que foram solicitadas lá das características técnicas do atraso na assinatura do CER que é outro pedido então alegado pelo agente o mesmo raciocínio se aplica ao atraso na assinatura do CER se entendesse que a diferença entre o cronograma previsto e realizado implicaria em possibilidade de cumprimento de suas obrigações deveria o vendedor ter notificado a CCE para revisão das obrigações previstas no contrato ao não fazê-lo o agente assume o risco de recuperar os atrasos no prazo remanescente entre a data da efetiva assinatura do contrato e a data fixada em contrato para entrada em operação comercial o atraso já era um evento conhecido e seus impactos previsíveis além disso a CCE é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos sob autorização do poder concedente regulada e fiscalizada pela ANEL no que se refere a energia de reserva as obrigações da CCE foram regulamentadas por meio do decreto 6.353 de 2008 que lhe atribuiu a competência de assinar o SER na condição de representante dos agentes de consumo todos os custos decorrentes da contratação da energia de reserva seriam rateados entre usuários e cobrados por meio de encargo incluindo nas tarifas de consumidores finais a ANEL regulou a matéria por meio da resolução 109 de 2004 que cuida da convenção de comercialização da energia elétrica ali fica definida a competência da CCE para assinar estruturar e gerir o SER além da obrigação de considerar no encargo de energia de reserva todos os custos decorrentes da contratação de energia de reserva incluindo os custos administrativos financeiros e tributários então não parece razoável que o consumidor pague por meio de um encargo setorial pela gestão do processo de contratação e liquidação da energia de reserva e que em razão de um atraso da CCE ainda tenha que arcar com os custos resultantes de um processo excludente de responsabilidade a atuação da ANEL deve-se dar no sentido de cobrar da CCE que cumpra com todas suas obrigações e não simplesmente repassar ao consumidor o ônus do descumprimento de uma responsabilidade que lhe foi atribuída repare que o consumidor de energia elétrica tem um interesse extremamente difuso nesse tipo de causa enquanto o interesse do gerador é concentrado ao gerador faz todo o sentido econômico que se organize individualmente ou em grupo para defender seus supostos direitos e excluir sua responsabilidade alocando para si a maior renda possível ao consumidor no sentido oposto normalmente não faz sentido econômico despender tempo e recursos nessas causas porque os custos serão elevados para um retorno muito pequeno esse desequilíbrio de responsabilidade pode comprometer a qualidade e quantidade de informação disponível para decisão concluindo entendo que quando assinou o CER os atrasos eram fatos conhecidos com efeito previsíveis e não foram invocados pela requerente como condição de tornar o cumprimento das condições contratuais inexequível além disso entendo que os atrasos da CCE na assinatura do CER não devem ser alocados aos consumidores como encaminhamento sugiro que a CEM em conjunto com a CCE e a Comissão Especial de Licitação apresenta em 60 dias resposta para o equacionamento dos problemas e ou mitigação dos desvios observados com relação ao atraso nos pedidos de alteração dos características técnicas que é o último item que alega excludente responsabilidade passamos então a esse último item de excludente responsabilidade a demora nos pedidos de alteração de características técnicas nesse ponto entenderam a SCG e o relator original que o tempo despendido pelo Ministério de Minas e Energia para análise dos pedidos de alteração técnica deveriam ser considerados como excludentes de responsabilidade da Renova isso porque a portaria 454 2012 do Ministério de Minas e Energia que atribuiu àquele Ministério a competência de avaliar os pedidos de alterações técnicas não existiam à época do LER 2010 o primeiro ponto a ser enfrentado é a forma como os riscos são alocados no momento do leilão o edital item 14.11 define a responsabilidade do gerador de construir os empreendimentos de acordo com as condições do edital e da respectiva autorização mais adiante no item 14.14 o edital prevê que pode haver alterações de características técnicas por solicitação do autorizado ou da administração pública se a alteração for solicitada pela administração pública então sem dúvida seus efeitos não poderiam ser imputados ao autorizado mas a discussão aqui cuida de um pedido de alteração das características técnicas feito pelo autorizado com o objetivo de aperfeiçoar seu projeto o edital ainda define alguns condicionantes para os pedidos de alteração de características técnicas como o impedimento de redução da garantia física a conformidade ao licenciamento ambiental e ao fato de ter de ser submetido a avaliação e anuência da ANEL nem o edital nem o cronograma de eventos e nem o CER definem uma expectativa de prazo para análise dos pedidos de alteração de características técnicas fica daí subentendido que esse pedido é feito por conta e risco do agente não se cuida de um risco que possa ser alocado ao consumidor independente se a competência da ANEL ou do Ministério de Minas e Energia as próprias portarias do Ministério que aprovam as alterações técnicas das centrais eólicas Araçaz Morrão e Sereíma deixam claro que alterações são feitas com exclusiva responsabilidade e ônus daquele que a requereu esse entendimento restou também materializado na portaria 514 2011 do Ministério de Minas e Energia com redação dada pela portaria 132 que estabelece em seu artigo 8º A que os empreendedores cujos projetos tenham sido habilitados tecnicamente pela EPE e que venderam energia em leilões de energia nova ou de fontes alternativas poderão solicitar alterações nas características técnicas de suas usinas ANEL após a emissão da UTORGA mantido o prazo contratual de energia de reserva embora essa alteração seja posterior ao LER 2010 confirma esse entendimento a SCG ressalta em sua nota técnica que renova solicitou alteração dos aerogeradores dos layout dos parques da localização do município do ponto de conexão e do sistema de transmissão de interesse restrito não foi esse o objetivo do leilão se o agente entende que a forma de otimizar seu projeto e o edital lhe faculta solicitar essa alteração então deve avaliar os benefícios e os riscos envolvidos dado que o edital e o CER não transferem esse risco ao consumidor se o resultado das alterações técnicas fosse um projeto mais barato o consumidor não pagaria um preço mais baixo por isso o caso concreto também demonstra que a demora da ANAS não impede a continuidade das obras ou seja não há comprovação do nexo de causalidade o agente declara que as usinas estão prontas para entrar em operação comercial apesar da demora do Ministério de Minas e Energia que ainda nem concluiu todas as suas análises então o outro ponto diz respeito a concatenação com a entrada em operação comercial da ECE e Gaporã 2 o ponto chave em minha opinião é o atraso na disponibilização da ECE e Gaporã 2 a discussão de excludente de responsabilidade é eminentemente jurídica enquanto a questão da concatenação é de ordem prática a questão toda é que as usinas estão prontas e não estão gerando porque a linha de transmissão que escoará a energia não ficou pronta os excludentes de responsabilidade foram utilizados nesse caso para tentar justificar um atraso maior do que aquele necessário para concatenar os dois cronogramas isso porque a ECG e o relator original do processo entenderam que esse risco é totalmente alocado ao vendedor uma vez que deu causa a alteração do ponto de conexão como o somatório dos dias de excludente responsabilidade superaria o prazo necessário para a entrada em operação da ECE e Gaporã 2 então seria oportuno concatenar os dois cronogramas nesse ponto me permitam divergir o CER em sua subclausa 5.12 traz o único ponto cuja responsabilidade indubitavelmente não pode ser alocada ao vendedor o atraso na entrada em operação das instalações de uso necessário ao escoamento da energia nesses casos a concatenação do cronograma seria oportuna e conveniente dado que não faria sentido do consumidor ficar pagando receita fixa ao vendedor se não teria como contrapartida a energia contratada ou seja a energia não seria entregue no entanto a mesma subclausa diz que a exceção seria a alteração das informações de acesso ao sistema de distribuição ou transmissão solicitadas e ou causadas pelo vendedor nesses casos a responsabilidade seria alocada ao vendedor e daí a negativa da SCG e do relator original do processo em conceder a concatenação dos cronogramas por um lado concordo que o agente assumiu o risco de alterar seu ponto de conexão conforme é visto no CER se a ANEL tivesse autorizado o reforço necessário para escoamento da energia para data posterior ao início do suprimento do CER então claramente essa diferença deveria ser arcada pelo vendedor no caso prático se a capacitação da linha de transmissão 230KV Bom Jesus da Lapa 2 e Gaporan 2 fosse autorizada a entrar em operação comercial por exemplo no dia 1º de janeiro de 2014 então o período transcorrido entre 1º de setembro de 2013 que era a data da obrigação da entrega da energia em 1º de janeiro de 2014 essa data hipotética correria por conta e risco do agente que optou por alterar seu ponto de conexão no entanto a resolução autorizativa 3.460 de 2012 estabelece em seu anexo 1 que o reforço deveria entrar em operação comercial no dia 1º de janeiro de 2013 e portanto 8 meses antes do início do suprimento do CER então o agente tomou uma decisão e assumiu um risco calculado com base no histórico de autorizações e prazo para implantação de reforços o agente tinha segurança de que não comprometeria seu cronograma diferente dos prazos relativos à administração pública aqui não se cuida de um prazo impróprio é uma obrigação firme cujo descumprimento autoriza a aplicação de sanções administrativas como único ponto que o CER claramente traz como excludente de responsabilidade ao atraso das instalações necessárias ao escoamento da energia não me parece razoável que ao solicitar qualquer alteração a esse respeito todo e qualquer risco seja automaticamente e incontroversamente alocado ao vendedor alteração do ponto de conexão traria maior racionalização ao projeto e foi discutido com a ANEL EPE ONS Ministério de Minas e Energia claro que o agente tinha interesse em otimizar seu projeto mas se fosse algo prejudicial ao sistema teria sido negado a resolução 3460 de 2012 não teria sequer existido o resultado de minha análise portanto tem o mesmo resultado do voto do relator original de que faz sentido concatenar os cronogramas no entanto o caminho percorrido é diverso em minha opinião os excludentes de responsabilidade devem ser negados por serem riscos assumidos pelo vendedor seja pela alocação inicial de risco ou por não ter relatado os casos fortuito ou de força maior nas condições previstas no próprio contrato a concatenação em minha opinião se justifica porque o atraso da instalação de transmissão superou o risco que o contrato alocou ao vendedor nos tais oito meses passa aqui as considerações finais em conclusão entendo que o papel da agência reguladora é fazer valer as condições pactuadas e não redefinidas alocação de risco deve ser necessariamente aquela definida no leilão uma atuação do regulador no sentido de alterar alocação inicial de risco deve ser evitada sob pena de introduzir ineficiência ao setor e custos excessivos a uma das partes contratantes o que se tem observado é uma verdadeira indústria de excludente de responsabilidade e uma noção equivocada de que haverá complacência com qualquer tipo de atraso para um desenho eficiente do sistema de leilões deve-se limitar ao máximo a possibilidade de renegociação das condições pactuadas ao custo de alguma perda potencial de eficiência e rigidez nessas avaliações prevê aos investidores clareza de regras e a segurança de que serão cumpridas isso diminui o risco de captura e oportunidade de transferência de renda caso contrário o mecanismo de leilões falhará em escolher os melhores proponentes limitar o espaço para sucessivos renegociações de condições pactuadas em licitações seria uma forma de aumentar a eficiência e produtividade do setor que deve ser um objeto constantemente perseguido pela regulação nesse sentido opto por conhecer e negar aprovimento aos pedidos de excludente responsabilidade e por conhecer e dar aprovimento aos pedidos de concatenação do cronograma com a construção da SE e Gaporan 2 passa ao dispositivo que como eu já disse é muito semelhante ao do diretor relator só essa questão que difere é o não conhecer do excludente responsabilidade então do exposto do que consta dos processos relacionados voto por conhecer do pedido apresentado pela Renova Energia S.A. de excludente de sua responsabilidade por atrás na data do início de suprimento do SERS das centrais eólica Saraíma Tanque Ventos do Nordeste Prata Araçaz e Morrão para no mérito negar-lhe provimento declarar a perda de objeto pedido providência cautelar apresentado pela Renova haja vista a decisão do mérito alterar os cronogramas físicos de implantação das centrais geradoras eólicas já mencionadas com as respectivas empresas de mesmo nome todas controladas pela Renova Energia S.A. a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial da subestação Igaporan 2 sob responsabilidade da companhia hidroelétrica do São Francisco Chesp conceder prazo adicional de um mês para entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas de que tratam a linha C a contar da data de entrada em operação comercial da subestação Igaporan 2 estabelecer que o período de suprimento dos contratos de energia de reserva associados à participação do terceiro leão de energia de reserva operatura de tal 5-2010 das centrais geradoras eólicas referidas na linha C deverá ser iniciado no primeiro dia do segundo mês subsequente à data de disponibilização da instalação de transmissão de que trata a linha C ou em data anterior caso após entrada da operação comercial da subestação Igaporan 2 não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido na linha D mantida a data de término original do suprimento e por determinar que os agentes setoriais titulares das centrais geradoras eólicas citadas na linha C renovem as garantias de fiel cumprimento em no máximo 30 dias antes do seu vencimento para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das respectivas centrais geradoras eólicas conforme definido nos itens 13.4 e 13.4.1 do edital número 5 2010 anel é o voto já estamos na fase de votação naturalmente como eu relatei mas aí abro a discussão se alguma ponderação quiser ser feita com relação ao que está sendo discutido Bom senhor diretor geral já de pronto posso chegar a uma conclusão quer me parecer que o direito do agente é bom porque temos dois votos extensos comungando com o encaminhamento que seria a concatenação vejo as reflexões que foram feitas que chegam a mesma conclusão concatenar o parque eólico com a disponibilidade das instalações de transmissão mas por meio de argumentação diferentes Bom eu coloco aqui que eu mantenho a argumentação de meu voto original baseado no seguinte pressuposto eu vejo aqui no parágrafo 25 29 e 50 do voto vista que o principal ponto para colocar que não é passível a análise entre outros de excludente de responsabilidade é o fato de nas cláusulas de 16 do CER haveria disposição que o agente teria que informar a CCE cinco dias passados a assinatura do CER só que senhores diretores a cláusula do CER diz respeito a força maior e caso fortuito força maior como todo mundo sabe é um exemplo é um evento da natureza um exemplo é uma inundação e caso fortuito é um evento da pessoa humana por exemplo uma greve ou um equipamento que teria um vício um defeito os argumentos que eu trago que seria atraso na outorga atraso na assinatura do CER e atraso na análise de características técnicas quer me parecer que são um fato do príncipe é um fato da administração é uma mora da administração então o fato do príncipe a mora da administração não está coberta nem pela força maior nem pelo caso fortuito daí guardando identidade com o tratamento conferido a usina eólica Icaraí 1 Icaraí 2 Taíba Águia Taíba Dorinha Colônia Pecém 1 Central eólica Mar e Terra Areia Branca Araras Buriti Cajuco Coqueiro Gaças Lagoa Seca Vento do Oeste eólica Icaraí eólica Dunas do Paracuru Cassino 1 Cassino 2 Cassino 3 e usina termoelétrica Pernambuco 3 Central geradora eólica Osório 3 Pontal 2B Porto das Barcas Porto Salgado e por fim Delta do Paraíba em todas essas decisões levam o mesmo pressuposto que eu trago aqui nesse caso das usinas da Renova Acho que as duas argumentações são válidas também me sensibilizo bastante com os argumentos de cunho econômicos que foram colocados e regulatórios e portanto acho que o principal ponto que seria a concatenação seja por um meio ou por outro ele foi atingido então está com a argumentação tanto técnica como de natureza de regulação econômica Eu tenho uma observação primeiro nós votamos a favor do voto do relator até porque eu entendi que as questões que foram colocadas elas realmente eram convicentes apesar de que é importante estabelecer o nexo de casualidade eu quero parabenizar o voto visto porque foi didático ele conseguiu enfrentar as questões que nos deparam no caso de excludente de gestão de responsabilidade que já são recorrentes e nós precisamos até atuar em cima delas que é o tempo exagerado de otorga a questão de mudança de características técnicas e eu faria uma observação nessa tabela 2 porque quando nós fazemos uma alteração de características técnicas certamente é de supor que essa mudança primeiro pode ser uma questão de fabricação que evidentemente determinado tipo de equipamento já não tem mais condições de integrar quando foi feita uma expectativa no projeto original mas salta à vista o item de extensão da linha de 230 KV no projeto original nós temos uma extensão de 110 quilômetros e na alteração de característica técnica essa alteração se dá para 9 quilômetros isso significa dizer uma redução de custo substancial quer dizer já que há um ganho substancial e esse ganho não foi repassado para o consumidor por isso que essas mudanças evidentemente até ensejaria uma redução de prazo porque uma coisa é construir 110 quilômetros outra coisa é construir 9 quilômetros portanto eu acho que os dois votos foram importantes tanto que nós votamos com o primeiro relator e acho também que foi muito didático agora o voto visto porque coloca muito bem uma análise mais profunda de nexo casualidade quando nós estamos analisando aquelas três questões recorrentes de excludente responsabilidade só queria fazer um comentário adicional em função do que comentou o doutor André porque na verdade eu falei em caso fortuito força maior porque são as alternativas as condições que o contrato prevê que poderia excluir a responsabilidade do agente no caso de atraso do poder público não tem previsão como eu coloquei na verdade isso é por conta e risco do agente por isso que eu fiz essa abordagem eu percorri lá o edital e o contrato não identifiquei a situação que poderia ser justificada essa excludente responsabilidade mas viu Romeu foi até bom você ter colocado esse ponto que de fato não tinha essa previsão porque antigamente não se demorava o problema ocorreu a partir de 2012 mesmo que nós conseguimos a partir daquelas duas portarias do MME que mudou a sistemática de análise de alteração de características técnicas que veio com que essa demora fosse acentuada de forma às vezes até absurda nós temos 400 dias em alguns casos de atraso por conta da administração eu entendo que o que o doutor falou nessa tabela 2 se a subestação lá de igaporã tivesse pronta com certeza ele tinha que ser um prazo menor porque se tirar de 110 km para 9 você caiu menos de 10% do tamanho e o custo com certeza isso impactou e muito positivamente no fluxo de caixa desse parque eólico agora eu tenho uma preocupação é o seguinte nós estamos fazendo duas análises de forma totalmente diferente mas chegando ao mesmo resultado né eu fico preocupado em alguns aspectos que nós não mudamos não se mudou em nada até o momento da forma de fazer análise excludente de responsabilidade no tocante as análises que são feitas pelos órgãos envolvidos mediante as duas portarias do ministério que ainda de forma extremamente burocrática está nos levando uma situação difícil porque aquele agente que é proativo ele também é prejudicado porque não sai a otorga dele também e aquele que não é proativo está se beneficiando pela ineficiência da administração né é doutor jurosa aqui já é uma terceira ou quarta reunião consecutiva que nos deparamos com essa mesma questão um ponto é fato o voto que eu proferi é o que eu volto a argumentar aqui já disse na sessão passada o que se almeja de um órgão regulador duas coisas previsibilidade nas suas decisões e na isonomia de tratamento então aquele encaminhamento ele guarda isonomia com aquela série de usinas que apontei e logo é a previsibilidade que o órgão regulador dá para o mercado mas outro ponto esses argumentos que são lançados agora no voto visto que merece reflexão sim e que isso pode levar a uma nova nova conduta e postura aqui do colegiado o desafio é saber e administrar com maestria essas duas questões previsibilidade e isonomia mas que de fato é um incômodo e que a gente tem que passar por reflexões já estamos com um grupo aqui de estudo para identificar o porquê desses atrasos seja na outorga seja na assinatura dos contratos de responsabilidade da CCR dos contratos de comercialização seja na alteração das características técnicas esse processo precisa necessita e passar por aprimoramento e aprimoramento em benefício da sociedade do consumidor e também dos empreendedores desses empreendimentos eólicos tem casos de usina eólica que o processo de alteração da característica técnica já está em análise por mais de 400 dias então seja é premente essa necessidade ok então entendi que está mantido os votos originalmente proferidos é isso então vou proclamar o resultado então vencido o voto do diretor geral proclama que a diretoria decidiu a partir dessa argumentação alterar os cronogramas físicos de implantação das centrais geradoras eólicas Saraíma Saraíma Tanque Ventos do Nordeste Prata Araçaz Morrão otorgadas respectivamente as empresas de mesmo nome todas controladas pela Renova Energia S.A. a fim de concatená-las com a entrada em operação comercial da subestação Igaporan 2 sob responsabilidade da companhia hidrelétrica de São Francisco Cheste previstas para 29 e 28 de fevereiro de 2014 Conceder prazo adicional de um mês para entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas de que trata a linha A a contar da data de entrada em operação comercial da subestação Igaporan 2 estabelecer estabelecer que o período de suprimento das centrais dos contratos de energia de reserva CER associado à participação do terceiro leilão de energia de reserva objeto edital 5 2010 anel das centrais geradoras eólicas referidas na linha A deverá ser iniciado no primeiro dia do segundo mês subsequente a data da disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A ou em data anterior caso após entrada de operação comercial da subestação Igaporan 2 não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido à linha B mantida a data de término original do suprimento e determinar que os agentes setoriais titulares da central geradora eólica citada na linha A renovem as garantias de fiel cumprimento em um máximo 30 dias antes de seu vencimento para que permaneçam válidos por até três meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das respectivas centrais geradoras conforme definido nos itens 13.4 e 13.4.1 do edital 5.2010 determinar a 100 que elabore o minuto de termo aditivo ao contrato de energia de reserva vinculados às centrais geradoras eólicas de que trata a linha A para adequar a disposições contratuais a concatenação estabelecida na linha C e declarar a perda de objeto pedido de providência cautelar apresentado pela Renova Energia ECA haja vista a decisão de mérito próximo item